Ela só fala para mim. Confia ou não confia? Eu confio, você estão ligando, que dá, né? Confia mesmo, Links? Eu estou falando da boca para fora. Confio? Confia? Falta correto? Então foi. Que isso, Junior Line? Clipezinha feiai, de chamar, ia... Iiih! Ela não ta disponível. Foi 20% κ Vocês precisaram de quanto porcento nessa daí 25%, vamos ver quantos porcento que eu ganhei Nossa, olha na live Olha na live quantos porcento que eu ganhei ela E rapaziada, quem quiser Entrar aqui no csgo.net Usa o cupom calvo, que você ganha 40% de bônus, essa faquinha Vai pro sorteio Mensal de quem usa o cupom salvo Do cupom calvo, no caso E vamos tentar pegar mais uma, Fade A gente não é brabão, vamos tentar ganhar aqui Ah, essa não sei não é brabão Então toma É, não No caso não Pra participar do sorteio de 10 facas, Fade Basta você usar o cupom calvo No csgo.net, ok Usou o cupom calvo, tá participando do sorteio É, vamos esperar essa faquinha chegar Que a gente vai ver ela lá dentro Ó, já chegou, tá aqui ó, nova de fábrica Vamos aceitar ela Vamos ver quantos reais ela vale na Steam, ok Essa faca vale 2.346 reais Ó, bonita Float 0.008 Pattern 688 80% fade Tá, tá, tá Mas o float já compensa Float já compensou, tá ligado? E vamos que vamos, rapaziada Vamos jogar agora um cszinho com ela Pra vocês verem a faquinha em ação Vou dar uma pedrada naquele meio Já iniciou o César O minha que eu mato o solo Ah! O meu Vou dar uma pedrada naquele meio Acabou eles morreram Colocou veio Peguei cabecinha Peguei os dois, peguei os dois Então vamos, vamos Moscou É, mais um, mais um Tá aí, perto Em cima Em cima, em cima Vou passar lá Tô menos 77 ainda Ninguém sabe que você vai pra lá Senão eu fico de rapariga Tô olhando a liga Liga não tem nada Demônio Lixo Janela, janela Esquerda Lixo Ó, tem mais um lixo aqui, ó Toma Tinha dois no L já, velho Mano, teco, teco, velho Que arma do demônio Mano, esses caras esperam o time pra entrar, tá ligado? Vem, ah, entrou aqui Perdoa, suspinei tudo Ali, ali, salto Existe um mundo de ser timinho de cheater essa porra, velho Ó, quiser que eu quita, que eu quita, mano Tem ligação Tem liga, velho É, é Tá bom, tá bom Tem, tem esgoto Tem aqui, tem aqui, tem aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Já não quer outra Olha lá O cara só atira E aí Tchau, tchau